Olha só, o Trump tá querendo ser declarado presidente americano depois daquela confusão com o agente do FBI e o laptop do Hunter Biden, aquela coisa que a gente falou num vídeo outro dia, que a gente ficou sabendo pelo Facebook. Vamos entender o que tá acontecendo? Será que o Trump tem essa chance dele voltar e se tornar presidente agora, antes de 2024? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Escaloa Loba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Trump fez uma declaração lá no Trump Social, que é a rede social dele, em que ele fala aqui, olha, Ah, então agora a gente fica sabendo, de forma conclusiva, que o FBI enterrou a história do laptop do Hunter Biden, antes da eleição. Ou seja, interferiram na eleição de 2020. Essa história a gente já falou outro dia, o Mark Zuckerberg falou, que foi um agente do FBI que pediu a ele, na época da eleição, pra tomar cuidado, não espalhar notícia e coisa e tal. Provavelmente foi o mesmo FBI que forçou o Twitter também a esconder a matéria nas vésperas da eleição, né? É aquela coisa, no final das contas, se você tem uma interferência do governo, se tem um agente do governo falando pras empresas pra elas não publicarem uma história, isso é interferência na eleição, meu amigo, pra um lado ou pro outro, não tem jeito não. Então, essa história certamente machucaria Hunter Biden. E lembra, teve surpresa de outubro pro lado do Trump também. Os democráticos, todo ano, toda eleição lá, tem a surpresa de outubro, que eles chamam lá, que é um partido querendo arrumar um podre pro outro partido, pra na hora da eleição o eleitor se motivar, né? E o que aconteceu? O podre que acharam pro Trump lá, que era o Rudy Giuliani, o advogado do Trump, foi divulgado, todo mundo ficou sabendo, virou filme, não sei o que lá, fizeram um escarcel em cima do suposto, da suposta pedofilia, nem foi nada, não tinha nada nesse caso, mas saiu em todos os jornais, todo mundo comentou isso. O caso do Hunter Biden, que era a surpresinha dos republicanos pros democratas, não se podia falar nisso. Eu não duvido do meu canal ter sofrido um strike por conta disso aqui no YouTube, viu? Não duvido não. Deram um strike por causa de um outro vídeo meu, mas eu não duvido nada, porque foi na época da eleição americana. Enfim, e eu fiz vídeos falando sobre esse caso do notebook do Hunter Biden e coisa e tal, embora o meu público seja majoritariamente aqui no Brasil, então não sei se eu interferiria em alguma coisa. De qualquer forma, eu não duvido. Enfim, como vazou essa história que o FBI interferiu na eleição, isso é uma interferência, não tenho o que dizer, o Trump está querendo que seja apontado como presidente. Lógico, ele está sendo superlativo aqui, ele sabe que não vão apontar ele como presidente, aí ele falou que acha que no mínimo deveria ter uma outra eleição agora pra gente decidir isso. Vamos fazer uma eleição agora entre eu e o Biden e vamos ver quem é que ganha, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que o Trump ganharia com muita facilidade uma eleição a essa altura. O Biden certamente não está bem na política americana, né? E o que aconteceu também? O agente do FBI que alegadamente matou essa história do laptop do Hunter Biden, ou seja, o agente que correu atrás de abafar essa coisa, ligando pras empresas e coisa e tal, o cara pediu demissão e foi retirado. E pior, ele teria sido escoltado até a porta do FBI, ou seja, acompanharam do lado dele pra garantir que ele saia dali no momento que ele pediu demissão e dali ele saiu pra porta do FBI escoltado, ninguém deixou ele voltar nem pra mesa dele, né? É preciso tomar cuidado aqui com algumas coisas. A primeira coisa é a seguinte, ser escoltado na hora que você vai embora de agência de segurança, isso é o padrão, tá? Isso deve acontecer em qualquer agência, em qualquer lugar. Mesmo em empresas maiores, quando você pede demissão, tipicamente você sai do RH e é acompanhado até a porta da empresa, você não pode nem voltar na sua mesa, porque existe um risco de você roubar informações e coisa e tal, ainda mais num órgão como o FBI, que é um órgão de segurança grande. Então qualquer situação dessa, seja que a pessoa foi demitida por alguém ou ela mesma pediu demissão, ela não pode voltar na mesa dela, não. Dali ela é escoltada até a porta e dali tem que sair. Depois o pessoal pega uma caixinha, bota as coisas da pessoa na caixinha, entrega pra ele lá na saída e pronto, não tem essa não. Então, isso aqui, o fato de ele ter sido escoltado até sair do FBI, não quer dizer nada. E também é importante notar uma coisa. O advogado dele disse que ele se aposentou, que ele estava na época de aposentadoria e não tem nada a ver, ele se aposentou, não tem nada a ver com a investigação do Hunter Biden. E, não sei, pode ser que seja verdade o que eles estão falando, aqui, né, o advogado do cara está falando isso seja verdade, mas, no mínimo, é muito estranho ele ter feito isso neste momento. Para pra pensar. O cara foi acusado pelo Mark Zuckerberg de ter pressionado ele aí há poucos dias atrás. Criou-se uma celeuma danada. Estou falando em novas eleições e coisa tal nos Estados Unidos. A gente sabe que o Trump está exagerando aqui, não vai acontecer isso. Mas estão criticando muito o FBI por causa dessa interferência. O cara escolhe este momento para pedir aposentadoria? Eu não sei, não. Tudo bem, é o que eles estão dizendo. O cara se aposentou, já estava na época de aposentadoria, ele se aposentou e coisa e tal. Trabalhava 30 anos de serviço lá no FBI e coisa e tal. Pode ser que seja verdade isso daqui. Mas, no mínimo, ficou um pedido de aposentadoria muito estranho, muito rápido demais. Num momento muito turbulento nessa história toda. Então, assim, eu sinceramente acho que tem alguma coisa estranha aqui. O pessoal está investigando isso daqui, tem alguma coisa estranha. Inclusive, parece que estão falando que haviam reclamações de outros agentes do FBI de conduta antiética desse agente por conta de... Ele era um chefe, ele era autocargo lá no FBI. De ele demitir qualquer agente que ele suspeitasse que fosse trumpista, que fosse favorável ao Trump. Então, ele exigia lealdade da equipe dele. Todo mundo tinha que ser democrata favorável ao Biden. Então, assim, tem uma coisa suspeita nessa história aqui. Parece que tem um senador republicano, o Chuck Grassley, que está investigando isso. Vários integrantes lá do FBI já reclamaram com ele esse tipo de situação, o que está acontecendo. Então, está se investigando. Isso daí parece haver um grande escândalo no FBI de apoio, de partidarismo, de ser ligado aos democratas em cima desse troço aqui. Curiosamente, no meio dessa confusão toda também, o Biden me faz um anúncio lá, um discurso lá, vamos fazer um monte de coisa, um monte de reforma, vamos fazer a reforma eleitoral, para que ninguém tenha a oportunidade de roubar uma eleição novamente. Eu acho que isso aqui foi um ato falho do Biden e não foi, não. Você não está confessando, não, Biden, que você roubou a eleição? Porque, para para pensar, o Trump não roubou porque ele perdeu a eleição, então, no final das contas, só pode ter sido o Biden que roubou a eleição. Ele está dizendo que ninguém mais pode roubar a partir de agora. Só ele que roubou, só. E parece muito com aquela história do Lula também, que o Lula falou também outro dia, que não, ninguém mais, eu não vou roubar de novo, vou voltar, mas não vou roubar mais. Ou seja, está confessando que roubou no passado. Realmente, essa situação está ficando crítica lá. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos é que as pessoas estão ficando muito críticas do FBI justamente por essa ação contra o Trump, essa ação aqui nesse caso, e também aqueles documentos que pegaram lá em Mar-a-Lago, vocês viram a história toda lá, os agentes, por ordem do procurador-geral, que é ligado ao Biden, que foi nomeado pelo Biden, fizeram aquela busca lá na mansão do Trump, e do que tem ali de documento, realmente não dá para ver nada, não teve nada de mais, está circulando por aí uma foto de uns documentos jogados assim, mostrando, olha como tinha documentos confidenciais na casa do Trump. Ah, é? E você está mostrando uma foto dos documentos confidenciais que estavam no Trump lá, né? É, que bacana isso. Enfim, é um absurdo completo essa operação toda do FBI no final das contas, e agora o pessoal está acusando o próprio FBI de ser partidário. E olha só, isso é um problema, porque é o que eu falo para vocês, todo governo tende à esquerda, é natural do governo. Por que o governo tende à esquerda? Porque a pauta da esquerda envolve você ter um governo maior, ter mais controle. Então, para as pessoas que estão no governo, é melhor um governo maior. Todo mundo ganha mais. Aquele chefezinho que está lá no meio da repartição, se o governo aumentar de tamanho, a repartição dele aumenta também. Se, por outro lado, o governo ficar do mesmo tamanho, ou diminuir de tamanho, como é geralmente a pauta da direita, você ter um governo mínimo, um governo mais enxuto, a pessoa vai ter menos poder, a pessoa vai ter menos orçamento para ela trabalhar, ela não quer isso não. Tipicamente, governos tendem para a esquerda. E aí, qual é o problema que você começa a ter nesse caso? Já tem gente falando em guerra civil lá nos Estados Unidos, nos próximos anos. Por quê? Porque as pessoas não estão confiando mais no governo, como isento nas eleições. E repara como é que não tem um pezinho parecido aqui no Brasil também, com essas ações absurdas do Alexandre de Moraes, totalmente fora da lei, totalmente fora de qualquer controle, coisa e tal. As pessoas começam a perder a confiança nesse tipo de instituição. E é o que eu falo para vocês. O futuro é anarcocapitalista. Pode ficar tranquilo que a gente vai chegar lá. Felizmente, na situação que a gente está hoje, a gente consegue chegar num outro equilíbrio com governos atendendo as pessoas, independente do local em que ela está. Então, nessa situação, você vai chegar num outro equilíbrio, numa nova fase da sociedade ali. Ninguém precisa brigar nada, não precisa fazer revolução, não precisa fazer nada. Mas, naturalmente, você pode ter certeza que governo, do jeito que é hoje, as pessoas não estão confiando mais. Justamente por isso, governos tendem à esquerda. São contra, por definição, são contra o interesse da população. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.